Olá, boa noite. Bem-vindos ao primeiro webinar do PGA. O PGA é o Programa de Gestão Avançada da Fundação Dom Cabral, programa que vai celebrar em 2019 30 anos. Programa voltado para... Deixa eu desligar isso aqui. Programa voltado para principais executivos, das empresas, das organizações, e que vem ao longo dos anos recebendo como participante profissionais de diversos setores, diversas regiões do Brasil. A partir desse ano nós decidimos aproveitar toda essa capacidade, são mais de 900 participantes ao longo desses 29 anos, aproveitar toda essa capacidade que está aí nos nossos participantes, para gerar novos conhecimentos, promover alguns debates, gerar algum conhecimento a partir de pesquisas, casos e estudos. Então, hoje nós estamos inaugurando um desses instrumentos, que é o webinar PGA. Então, bem-vindos a todos que participarão conosco nessa uma hora de conversa e de discussão. Para participar aqui conosco, nós convidamos dois participantes do PGA, de turmas diferentes, a Cíntia Beth, que é a diretora-geral da Plan International. Ela vai depois nos apresentar, explicar o que faz a Plan International e o seu crescimento profissional, Cíntia, ao longo dos anos. E está aqui, do meu outro lado, está o Carlos Landim, que é o presidente da Marfri Serviços. Landim, por mais nada, parabéns por essa nova posição e novas responsabilidades. Muito obrigado pela sua participação também. Eu acho que para começar a nossa conversa, e eu queria convidar todos para, quando o diálogo, mandando suas perguntas, eu vou estar aqui acompanhando as perguntas. Cíntia, quem é a Cíntia e como foi o crescimento dessa carreira brilhante que você teve aí em vários tipos de empresas? Obrigada, Carlos, pelo convite. Prazer estar aqui do lado do Landim, com quem eu trabalhei muitos anos. Eu sou formada em pedagogia, sempre trabalhei no setor corporativo, na área de recursos humanos. Tive uma passagem pela minha última empresa, antes da Plan International, foi o Grupo Segurador Banco do Brasil e Mafra, Mafra Seguros, uma empresa espanhola, onde eu fiquei 16 anos. Na Mafra eu tive a oportunidade de trabalhar em RH e também trabalhar na área de planejamento estratégico, e aí diretamente com o Landim, cuidando da área de planejamento estratégico, seis sigma, projetos estratégicos. Minha formação, além de pedagogia, eu fiz um MBA em gestão empresarial, depois tive a oportunidade de fazer o PGA em 2014, trazendo uma grande abertura, né? Eu estava bem na época também estudando muito o conceito do capitalismo consciente, então acabou juntando bastante as aulas que eu tive, tanto aqui no PGA, no Brasil, como no INSEAD, trazendo um pouco mais de conceito, além daquele capitalismo que a gente conhecia, né? E aí eu comecei a também mudar um pouco minha atuação. Eu cheguei à diretora de RH, na Mafra, eu entrei como alinamento, minha última posição foi como diretora estatutária, a única entre as mulheres, né, Landim? Depois nós vamos falar sobre isso, né? E aí, em novembro do ano passado, eu recebi o convite de uma empresa de recolocação, eu tinha uma oportunidade para trabalhar como presidente, né, como assumir a direção de uma ONG. E foi um momento, assim, de parar e pensar bastante na carreira, eu tinha feito um processo de coaching, de carreira muito particular com uma pessoa, e nesse processo de coaching eu tinha feito toda a minha vida profissional, aqueles setenos, e decidi, e aí eu pensei, quando eu aposentar eu vou trabalhar num projeto social, né? E quando veio esse convite, eu comecei a pensar, por quê não posso fazer essa transição de carreira agora? Se tem a ver com aquilo que eu acredito, se tem a ver com o meu propósito? Foram quatro meses de um processo seletivo, então, em 14 de março eu deixei a Mafra, e desde 2 de abril eu estou na Plana International, ela é uma ONG inglesa, que apresenta 70 países, que tem o grande foco de trabalhar a proteção e promoção dos direitos humanos, principalmente de crianças e adolescentes, com foco em equidade de gênero. E é bem interessante, né, porque na Mafra eu trabalhava muito a questão da diversidade, a questão da executiva, e na ONG eu tenho um passo anterior, que é trabalhar preparando as crianças, para que elas sejam empoderadas, para que elas consigam acreditar que elas podem ocupar posições. A gente tem estudos que mostram que a partir dos seis anos de idade, as meninas já começam a acreditar que elas são menos que os meninos. A partir dos seis anos. Então, a gente tem que fazer um trabalho bem precoce, né, para que a gente possa trazer mais escolhas para essas meninas. A gente tem uma grande atuação contra, né, um trabalho bem forte contra o casamento infantil, né, contra a exploração sexual infantil, abuso, tudo mais, mas a gente trabalha muito na questão de mostrar para as meninas os direitos delas, temos uma escola de liderança para meninas, temos vários trabalhos, e também trabalhamos com meninos, né, não é uma ONG que trabalha com projetos só com meninas, a gente trabalha com os meninos também, porque a gente acredita que para eles também é pesado o estereótipo de gênero. Aquele menino que tem que, não pode chorar, não pode se emocionar, tem que ser o provedor da casa, então a gente faz esse trabalho. Então, foi uma grande transição de carreira muito recente, né, foi esse ano, aos 47 anos de idade, então, assim, essa coisa de você pode ter outras carreiras ao longo da vida, não é pela idade, Não precisa esperar a aposentadoria. Não precisa esperar a aposentadoria e pode acontecer, né, durante o sábado. Depois eu quero voltar nessa questão de gênero, que eu acho que é um desafio que nós temos no PGA hoje, o PGA é um programa ainda masculino, então a diversidade é um dos temas que a gente vem abordando. Carlos Landim, conte para a gente, é a evolução de carreira até chegar para o CEO da Mafra Serves. Tá, bom, sou Carlos Landim, né, eu participei, tive o prazer de participar aqui do PGA da turma 28, aí no ano de 2017, né, acabei de assumir, né, professor, eu estou assumindo exatamente nesse mês agora de novembro a posição de CEO da Mafra Serviços Financeiros, é um braço, né, o braço não segurador que a gente fala, onde a gente contempla a gestão de uma asset que a gente administra algo como 10,5 bilhões de ativos na companhia, uma empresa de capitalização e uma empresa de consórcio. Então, a partir de agora, eu tenho esse desafio, né, de conseguir desenvolver esses negócios aqui no Brasil. Para quem não conhece, a Mafra é um grupo segurador espanhol, presente em 40 países, né, no Brasil, ele tem uma representatividade muito importante para o setor, a gente hoje tem um volume de prêmios de seguro que somam 16 bilhões anuais, né, então, nos ramos que a gente atua, a gente é líder nesse setor e é uma companhia que tem aí, ao longo das décadas, desenvolvido bastante o setor de seguros. Falando de mim, eu comecei minha carreira na Mafra, a Mafra, quando chegou, não bem, estava no grupo, então, toda a minha trajetória profissional foi durante a chegada da Mafra na década de 90 até hoje, então, eu participei, tive a oportunidade de participar aí de todo o crescimento, minha formação aí em ciências contábeis, né, pela Universidade de São Paulo, depois eu fiz especialização em gestão atuarial e financeira, depois fiz especialização e tive o prazer aí de participar desse programa aí, tão interessante, eu acho que quando você está na sua carreira profissional, contribui demais, né, eu acho que para a consolidação, para a sua visão de negócio, para a sua visão mais social, inclusive, dos negócios, né, então, o PGA, para mim, foi realmente uma experiência muito interessante, muito boa e também muito divertida, viu, professor? Eu vou dizer que... Eu digo PGA... Eu curti bastante, uma turma, assim, espetacular. Eu digo PGA não é só aprendizado, é também experiência, né, acho que esse é um lado importante. Bom, Landim, aproveitando essa experiência que você teve, até agora, até novembro, como planejamento de uma empresa de seguros, ou seja, é um olhar de muito longo prazo, né, a Borna traz um pouco para a gente, compartilha conosco um pouco como que uma empresa que tem uma agenda de longo prazo, como ela lida com toda a certeza que eu diria tem um fator econômico, tem um fator político, mas tem também mudanças na demográfica, por exemplo, né, a sociedade está envelhecendo e isso vai impactar previdências, seguros, etc. E você tem também revolução tecnológica, então, combinando aí uma série de mega tendências, né, que impactam, gera muita incerteza, né, como é que isso no dia a dia de uma empresa como a Mar. Primeiro que a pergunta das incertezas, elas continuam e estão todas presentes aí, né, eu acho que a gente, primeiro que a gente vive um momento de transformação, talvez, na história, pelo menos como executivo, vendo as companhias, vendo o momento que a gente vive, muito grande. Primeiro, né, a gente tem um ambiente econômico, quando você fala de planejamento, fala de visão, de incerteza que tem. Talvez a gente está saindo de uma recessão, a gente tem uma perspectiva eu diria, otimista para o futuro, nos próximos anos, no braço, na visão econômica, esperamos aí que o país volte a crescer a partir do ano que vem, né, que as indústrias consigam crescer, mas talvez o ponto mais importante numa seguradora e numa visão de longo prazo são as mudanças demográficas, as mudanças tecnológicas, e aí a gente quase que merece um capítulo, né, a gente vê a transformação dos temas de inovação, as startups que surgem e ameaçam o negócio, traz muita certeza, como a gente tem planejado. Então, no braço, por exemplo, de tecnologia, falar um pouquinho do tema de tecnologia, a MAFRE, né, como uma seguradora internacional, ela tem um braço importante de inovação, a gente está acabando de planejar e criando um ambiente para startup agora na Espanha, no mês de outubro, a gente está inaugurando um centro, um espaço físico para que a gente consiga acelerar startups do setor de seguros, e muito bacana que a gente está, inclusive, selecionando uma empresa brasileira para participar desse processo. Então, quando você fala de ruptura, né, nesse braço, a gente tem investido bastante, até porque a gente entende que é uma das indústrias que mais vai sofrer transformação nos próximos anos. A demografia, durante muitos anos, a indústria de seguros, quando você fala em seguro, sempre trabalhou com as informações sobre o cliente. Então, vamos pensar, por exemplo, numa carteira de automóvel. A gente sempre trabalhou com o cliente, com a informação do cliente. Hoje, a indústria do móvel está se transformando completamente. Hoje, o veículo que você assegura, hoje, você trabalha com aluguel de veículo. Então, você está destruindo todos os valores que uma indústria de 30 anos vinha se fazendo e tendo que se renovar. Isso você fala na área de Previdência. O tema de demografia, né, também, eu acho que é outro ponto que tem impactado, impactado de forma significativa a precificação dos seguros de vida. Ou seja, as incertezas que eu digo são muitas. O que as organizações têm que se planejar e tem que ver é fazer um monitoramento do comportamento de todas essas variáveis e o que está surgindo de novo no setor. E vocês, para isso, trabalham com uma perspectiva de instrumentos como cenários ou vocês trabalham com instrumentos mais de forecast, ou seja, do presente para o futuro ou um olhar do futuro e esse olhar do futuro alterando? Porque que instrumentos que vocês usam para planejamento de uma seguradora? A gente trabalha em forecast, a gente trabalha muito baseado na perspectiva de crescimento econômico dos setores que você atua. Então, por exemplo, a indústria de seguro é correlata muito às diversas indústrias. Então, ele tem um comportamento, por exemplo, muito vinculado ao PIB. Então, quando você fala como se comporta o seguro de automóvel no Brasil, é muito parecido como se comporta a indústria de venda de veículos novos no Brasil. Então, a gente termina trabalhando bastante, bastante com projeção de cenários, com base no ambiente que você tem e que hoje, por exemplo, a gente vive uma incerteza tremenda. Então, esse é um dos pontos que a gente... E só para insistir num ponto, antes de voltar e querer ouvir a Cinti, muito mais no seu olhar de RH. Do ponto de vista tecnológico, você tem algumas rupturas tecnológicas, por exemplo, o blockchain, que, nominadamente, é citada sempre que fala do setor de seguro. O blockchain vai fazer o que os aplicativos de táxi fizeram com o sistema de transporte urbano, etc. Ou seja, não é um forecast, porque não existe nada hoje que vai igual, isso pode gerar uma nova realidade. Como é que vocês... Olha, esse futuro que não existe um presente equivalente. Então, a forma que a gente tem feito é criar, por meio das aceleradoras, acompanhando toda mudança tecnológica e que pode impactar o nosso negócio. Eu acho que é a forma hoje de você conseguir enxergar. Por quê? Porque você não tem experiência passada que nos permita ver isso. Qual é a única certeza que a gente tem? Que vai mudar. E acho que essa mudança é certa. A gente não sabe quando, como e quanto custará. Então, o grande desafio está realmente presente nos ambientes de transformação. Então, onde estão as startups, você tem que estar presente. Eu acho que acompanhar e monitorar o que essas startups estão fazendo na indústria. Então, essa é uma das preocupações. Eu acho que... As startups são meio o seu binóculo para o futuro. Eu acho que essa transformação não tem como ser diferente. Eu acho que as grandes organizações que têm, e é um fato, a dificuldade da transformação pelo seu tamanho, do seu negócio, está de olho nessa transformação que virá. O grande ponto que a gente tem é quando. Então, qual é o ponto de equilíbrio que você tem para fazer essa transformação? Então, tem uma preocupação. A MAFRE tem esse núcleo de inovação que a gente tem construído no Brasil com participação dos diversos países. A gente desenvolveu uma plataforma para inovação, para ideias, e um aspecto importante nesse sentido, professor, é a gente falar da formação das pessoas. Não basta você ter tecnologia, acompanhar startup e não fizer uma transformação cultural nas pessoas, sobre uma mentalidade de transformação. Então, talvez, esse seja um dos grandes desafios que muitas das organizações a gente não está olhando. Porque quem transforma verdadeiramente são as equipes, as pessoas que estão dentro das organizações. são as pessoas. Deixa eu trazer a Cíntia para essa conversa. Cíntia, você lida como é RH, mas também na plan com jovens. Como é que você vê essa questão das gerações? Você percebe e é fato diferente, porque hoje nós vivemos uma situação de múltiplas gerações no mesmo ambiente, mas novas gerações com valores, com expectativas, com conhecimentos digitais e diferentes. Como é que você vê como RH, como uma ONG, as diferentes gerações e o que isso vai requerer em termos de educação, de desenvolvimento? Interessante que a gente fala bastante dos milênios, do quanto eles têm o propósito inseridos neles, mas quando a gente olha para todas as gerações, as demais também têm, estão buscando esse propósito. Então, as empresas têm cada vez mais que ter coerência entre o que elas falam que são e que elas são. Então, a questão da marca empregadora, que a gente fala bastante. Então, assim, primeiro você precisa decidir o que você vai ser boa. A empresa tem que decidir em o que ela vai atuar, se é no desenvolvimento, se ela é muito boa na formação dos seus colaboradores, se ela tem uma cultura colaborativa, se ela é boa em paga e moneiração. Então, ela consegue ser boa em tudo. Ela tem que decidir em que ela é boa e investir bastante nisso. E aí, primeiro tem que ser reconhecida pelos próprios colaboradores, para depois buscar pessoas fora, para virem agregar mais ainda. Então, esse discurso de dizer como ela é e ser mesmo é bastante importante. E a diversidade. Eu acho que os jovens e as pessoas estão querendo cada vez mais ver que aquela empresa respeita a diversidade. Então, quando a gente fala da questão do capitalismo inconsciente, tem duas coisas que me chamam bastante atenção, que é a liderança transformadora e a cultura colaborativa. É você realmente ter como pares seus, todos os líderes da organização que vão entender que eles estão ali para ajudar a transformar o ambiente. Eles não são chefes, são líderes. E essa cultura colaborativa, porque o jovem, ele quer trabalhar numa empresa com outras pessoas, ele não quer trabalhar para alguém, ele quer trabalhar com. Então, dá esse espaço para esse jovem para poder trabalhar nos tais squads, nos grupos de projetos, para que ele possa ver o resultado do trabalho dele somado ao trabalho dos demais. Então, eu acho que é um pouco essa expectativa de como você agrega essa cultura digital que vem muito dos jovens às necessidades que a empresa tem. Mas sempre trazendo o máximo de transparência. Mas vamos trazer o que o Landim comentou, que essa transformação de fato é uma transformação de pessoas. Você traz a nova geração, que já é, apesar do mundo digital ser recente, ela é muito mais digital. como que eu lido com as gerações que estão aí, que não são digitais, precisam, como fazer um catch-up dessa... Aí é muita formação, né? A universidade corporativa, os cursos que você pode trazer, cursos como o PGA, cursos como outros, que se a gente tem uma transformação digital. Então, é trazer muitos cursos para quem já está. Até para valorizar essas pessoas que estão dentro e que têm uma grande capacidade de aprendizado. Quando a gente fala de diversidade, a diversidade até o último nível. Quando a gente fala de geração, são todas as gerações. Então, aqueles que têm mais de 50, aqueles que têm mais de 60, também se desenvolvem. Então, é pensar na formação para todos esses. Agora, é uma transformação cultural? Com certeza. Porque os que estão há mais tempo na empresa, alguns podem ter a ideia de que essa ideia antiga de chefe, não de líder. Então, assim, mudar também. E o que é bastante interessante aqui, na MAPF, a gente fez um, na época que eu estava lá, o programa de mentor em reverso. Muito legal. Onde nós escolhemos jovens para serem mentores dos executivos. Jovens funcionários da MAPF? Jovens funcionários. Eles passaram por um processo seletivo, eles mandaram vídeos deles, e aí, esses jovens de 20 a 28 anos foram escolhidos para serem mentores dos executivos. E essa troca é muito importante, porque tem aprendizado dos dois lados, os dois aprendem ali. E é uma questão de poder se abrir para escutar, para acolher o outro. Eu acho que no momento que a gente está, o acolhimento é muito importante. O acolhimento, a escuta ativa no que o outro tem a ensinar. O que vocês estão dizendo é o seguinte, eu vou interpretar de que quando a gente fala de transformação tecnológica, transformação digital, não estamos falando de tecnologia, não estamos falando de internet das coisas, inteligência artificial, big data, nós estamos falando de atitudes e pessoas que ajam de uma maneira com práticas diferentes. Porque conhecimento você adquire, é fácil. O problema é você aplicar esse conhecimento, é você mudar a sua atitude. Isso, eu acho que hoje as organizações, a gente fala muito dos temas de inovação, dos temas de transformação, então as empresas estão fazendo isso, estão acompanhando aceleradoras, estão fazendo investimento em startups, esse ambiente hoje está cada vez eu acho que mais consolidado. Mas acho que o tema central está o quão as organizações verdadeiramente estão preparadas para recepcionar tudo isso e verdadeiramente transformar. Talvez empresas com o menor grupo de pessoas, isso talvez seja mais fácil. é quando você fala de uma organização de seis mil colaboradores, de dez mil colaboradores, ter que transformar o seu negócio porque vai, é como você encaixa esse conceito de startup nessas organizações. Esse talvez seja o grande desafio e acho que cultura, eu acho que transformação na forma de pensar, investimento em formação nas pessoas, talvez seja um dos pilares mais importantes para essas grandes organizações. Não sei se... Eu acho que trazer as pessoas para aquilo que a empresa realmente é. Porque todas as empresas querem, às vezes, muitas vezes, falar que são mais do que são. E aí a pessoa se frustra. A gente vê processos de seleção que precisa falar três idiomas, ele nunca vai usar nem dois idiomas, Então, assim, é pensar o que eu realmente preciso, o que eu realmente tenho para oferecer e desde o início do processo seletivo a gente ser claro. Porque aí você retém mais. Essa pessoa vai entrar e vai encontrar realmente um alinhamento dos valores dele com a empresa. Isso. Ao estudar a inovação nas empresas, falar que é uma cultura de inovação, é uma cultura mais aberta ao erro, mais aberta à experimentação, onde as pessoas colaborem mais. muitas empresas o que a gente observa é uma intenção cultura inovadora, uma cultura aberta. Mas na prática, talvez não de toda empresa, mas em alguns departamentos, em algumas áreas, a cultura ainda é muito mais da obediência. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Mesmo o discurso sendo um discurso de um ambiente mais aberto, favorável ao diálogo, à transparência e tudo. Ou seja, as organizações não são uniformes, elas têm, a gente chama de múltiplas culturas e múltiplos valores que compõem uma cultura. Então, como, aí pensando como RH, como tornar uma organização mais legitimamente alinhada com essa cultura que vocês estão falando? Sabe que nós fizemos um trabalho com o Adão Cabral, lá na época, que era para mapear a cultura. Lembra? dos deuses, tem os deuses da cultura, com o professor Paulo, e até para descobrir qual que era a cultura predominante, que tem a de Atenas, a Zeus, o Dionísio. Em primeiro lugar, é saber qual que é a cultura, qual que é a cultura que está instaurada. Só, dá um passo atrás, de onde vem essa cultura? O que forma a cultura em uma grande empresa? A cultura é somada por todas as pessoas que estão ali, no caso, tinha tido uma fusão, uma associação, então eram todas as pessoas que representavam essas empresas, então a cultura muito é. A forma que a gente faz as coisas, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente toma as decisões, então a cultura é sempre a soma das pessoas que estão ali. Quando existe uma grande transição na empresa, ou uma associação com uma outra empresa, ou uma compra, uma fusão, a cultura tem que se refazer. A gente fala, às vezes, a gente vê dois bancos grandes se juntando, uma cultura prevalece mais do que a outra, mas isso vai com o tempo. Então o ideal sempre é não ficar a cultura de A nem a de B, mas criar a cultura C. Isso pode demorar, eu acho que no mínimo quatro, cinco anos, quando você começa a ter uma nova cultura, que aí é a soma de todas. Mas precisa saber qual que é a cultura das empresas originais, da onde que veio, como que é a cultura de cada uma, e decidir qual que é a cultura que a gente quer. E fazer um grande plano, onde a gente está e onde a gente tem que chegar. Uma cultura de inovação tem que aceitar o erro, tem que dar possibilidade das pessoas conversarem, o diálogo é muito importante. Então, assim, você tem que criar grandes marcos e ir atrás deles, algumas metas que você tem que alcançar. Mas aí tem que mudar muito os processos, tem que desburocratizar a organização, se você quer ser uma organização inovadora, você tem que trazer uma desburocratização desburocratização desses processos. O Landinho confessou para a gente que está lá na Mafra há alguns anos, né? Antes dele... E ele falou... Antes, né? Landinho... Não, senão eu vou ter que contar a minha idade. Não, não vou entrar nos detalhes. Você, então, estava na Mafra antes dela ser Mafra. Ela era Banco do Brasil. Ela é BB. Não, na verdade, em 2011, né, a Mafra no Brasil montou uma joint venture com o Banco do Brasil. Então, a distribuição que permanece até hoje, né? Então, toda a distribuição dos seguros por meio do Banco do Brasil dá de seguros, né? Não, seguros de riscos que a gente fala. Hoje é dessa joint venture com a Mafra. Então, a gente formou em 2011, um pouco o que a Cintia está comentando, a junção dessas operações. Isso que eu ia te perguntar, né? Então, era uma cultura brasileira com raiz forte lá no Banco do Brasil. Sim, sim. E aí você tem uma presença forte de uma empresa espanhola. Perfeito. Como foi o conflito ou a fusão dessas culturas criando a cultura BB-Mafra? É uma... São culturas distintas, muita coisa em comum, eu acho que convergentes sobre valores. Isso é importante, professor. As organizações, por exemplo, têm que ter pelo menos valores similares sobre como acredita que constrói as coisas, como faz as coisas, porque a cultura se constrói. se você tem valores similares, me parece que é mais fácil você fazer um aculturamento numa nova organização. Então, isso é um dos pontos centrais. Isso, tanto o Mafra, pela natureza da sua origem, como o do Banco do Brasil, eram muito similares. mas, evidentemente, culturas diferentes, porque estavam em mercados diferentes. Uma coisa é eu distribuir seguros por meio de agência e bancachuras. Isso é um mundo. Outra coisa é você distribuir seguros por meio de corretores independentes, pelo acordo de distribuição. Os mercados são seguros, mas não são as mesmas coisas. É interessante, porque a gente está falando que a cultura é formada pelas pessoas, pelas pessoas que acompanham. Você está acrescentando um elemento que é o setor onde você atua. O setor determina a cultura ou influencia na formação da cultura. E aí é a capacidade de você juntar essas coisas. Mas, indiscutivelmente, para que isso seja um processo de sucesso, você tem que buscar nos valores as coisas comuns. Eu acredito que a construção da cultura se dá muito por meio disso. Por meio disso. Eu acho que isso... Porque eu concordo. Eu acho que uma cultura se faz com a junção das pessoas de uma... Em qualquer coisa. É ali que se estabelece verdadeiramente a cultura, não naquilo que a gente escreve e cola na parede, nas empresas, nas organizações. Agora, então, isso significa que vocês não sofreram o impacto de uma cultura espanhola. Não porque a força de poder entre elas, né? Acho que a gente surgiu com uma cultura nova, mas, evidentemente, tem influência, acho que, dos dois. O Banco do Brasil também... Uma das coisas que eu aprendi é impressionante a força e a cultura, por exemplo, de um colaborador que trabalha no Banco do Brasil. Você vê o quão é presente, assim como na MAFRE. Então, são culturas fortes, são... Eu acho que no processo de associação, que a gente não fala, a fusão é sempre a associação, foi um processo muito, muito bem feito, só que a gente teve uma falha na questão da gestão de mudança. Eu acho que a gente demorou para fazer um mapeamento dos valores, da cultura. então, a gente acabou fazendo um pouco depois que a gente estava junto. E todo mundo achava que era muito diferente, os amarelos e os vermelhos. E quando você começa a fazer o mapeamento, tem muita coisa similar. E é isso que o Landinho falou, a gente tem que unir pelo que é igual. E aí você fortalece a cultura. É isso que eu ia te pedir, eu pedi a vocês dois, recomendações. O Brasil está vivendo um período muito interessante de aquisições de empresas estranhas, russas, empresas chinesas, empresas indianas, fazendo aquisições de empresas brasileiras. Que recomendações vocês fariam aos RHs, aos executivos dessas empresas? Que inclua no Doe Diligence, a questão da cultura. Porque isso é deixado assim, lá no final. Depois ver os valores, a cultura, isso é muito importante. Isso pode, inclusive, ser fator de sucesso ou fracasso de uma associação ou de uma fusão. Então, tem que entender bem o que é essa empresa que a gente está adquirindo, está se associando, como que ela funciona. quais são os valores dela e quais são os dessa outra empresa e fazer um trabalho junto e fazer um trabalho muito colaborativo. Quando a gente colocou as pessoas em salas, em workshops, para eles definirem qual que é a missão, as visões, os valores, ou seja, aquilo que saiu é um trabalho conjunto de todos, começou a mudar. mas, assim, é isso que a gente tem que pensar. Tem que colocar no due diligence a parte de cultura. Eu acho que isso é um fator que é um aprendizado, né, Landim, que a gente não fez na época. Eu estava na época na área de planejamento estratégico, na época da associação. Então, a gente olhou para números, olhou para negócio, para estratégia e deixou um pouco de lado a questão das pessoas no sentido de cultura e de valores. Então, vou aproveitar e falar para as nossas pessoas que estão nos ouvindo que mandam perguntas, né? Senão, nós vamos ficar aqui conversando e tudo. A gente vai imaginar. Bom, eu queria puxar dois assuntos aqui e com a ajuda de vocês. Uma é, o Landim, nós temos aqui o privilégio, a primeira entrevista dele como CEO, né? Como preparar para ser um CEO, Landim? Todos. Muitas pessoas que vêm ao PGA vêm numa fase pré-CEO ou se levam. Eu acho que tem uma... eu acho que o CEO, eu acho que primeiro, com base na experiência, na construção de uma carreira sólida, eu venho de uma formação financeira, né? Talvez é participar da organização de forma, nas decisões estratégicas, no compartilhamento da informação e formando pessoas. Eu acho que talvez o grande benefício, o grande aprendizado que tem para você como líder é quando você, de fato, consegue formar as pessoas. Formando as pessoas, liderando, de modo que, à medida que, te empurram para cima. Isso, eu acho que é um dos pontos centrais. Mas, claro, conhecendo o segmento que você atua, tendo experiência nesse segmento, mas sendo, principalmente, a liderança nas pessoas. O CEO, na prática, não precisa conhecer o que faz. Tem que ter capaz de fazer com que as pessoas construam algo maior. Talvez essa é a grande habilidade que tem que ser desenvolvida para que você seja um bom CEO. Não é o conhecimento técnico, hein? Eu acho que é a sua capacidade de alinhamento de uma organização. Isso inclui selecionar as pessoas? Sim, mas eu acho que tem uma coisa que inclui também que é não esquecer de onde veio. A questão de olhar para a carreira, né? Eu já estive nesses lugares, eu já fui também em equipe, eu sei como eu gostava de ser tratado. Então, eu acho de não perder essa humildade e se olhar para o outro. Eu gosto bastante de um livro que tem do Fernando Braga, que foi um estudante de psicologia que fez um trabalho de mestrado na USP, que ele se fantasiou, ele ficou trabalhando com os garis muito tempo. E ele, fazendo o curso na USP, ele passava pelos professores, quando ele estava uniformizado de garis, os professores não o cumprimentavam, não o reconheciam. Então, ele fala muito do nosso olhar sobre o outro, a capacidade da gente lançar luz sobre o outro, que o outro pode se tornar invisível se eu deixar de olhá-lo. Então, eu acho que o CEO tem que ter essa capacidade de olhar, de continuar olhando para as pessoas, elas estão ali, continuar dando essa abertura, porque ele também foi já um colaborador. Então, eu acho que o Landin tem uma carreira incrível, começou como um boy, ele não quis falar, mas assim, teve a oportunidade de crescer na própria empresa, uma coisa diferente, apesar de ser uma empresa que mudou tantas vezes, né, Landin? Mas essa coisa de ser o mesmo cara que entrou, assim, no sentido de humildade, de olhar para os outros, e aprendendo, ampliando a visão. Apesar de ter essa carreira financeira, poder ampliar a visão mesmo, uma visão mais holística, mais integrada, mais sistêmica, todo para poder... Interessante, porque muitas vezes você vê o CEO se posicionando de uma forma que ele se torna o centro do mundo. E o que você está dizendo é o contrário, ele tem que ser muito mais um... Servidor. Um servidor. Verdade. Eu acho que é... Porque é isso que o Landin falou, ele tem que contar com pessoas para fazer o trabalho junto com ele. E essas pessoas vão ou não fazer. Como escolher as pessoas, Landin? Nós estamos num momento que o Brasil está escolhendo pessoas, né? É verdade. que recomendação que você faria aos eleitos na escolha das suas pessoas. Eu acho que da mesma forma você tem que escolher pessoas que tenham valores parecidos primeiro com a organização para que tenham engajamento e acreditam naquela cultura da organização. Eu acho que talvez e tenham um propósito, que tenham um propósito similar ao que a organização. Esse talvez seja o ponto central, professor. evidentemente que tenha conhecimento técnico, isso é importante, mas não é preponderante porque conhecimento até partilho com a Cíntia, isso se compra, isso se adquire, né? Mas atitude, capacidade de gestão, olhar para o outro, isso talvez não se compre tão fácil, né? Aliás, isso não se compra, né? Eu acho que esse talvez seja o grande desafio. E a escolha nas pessoas deve ser assim, com o conhecimento necessário, evidentemente, mas sempre alguém que consiga ter um olhar mais... Um desafio é que, como qualquer pessoa, o novo CEO, ele tem suas limitações, etc. E ele muitas vezes pode pensar, ou ele ou ela, que eu vou buscar alguém que me complemente. Mas ao trazer alguém que me complemente, eu trago alguém com quem eu vou ter uma situação de conflito. ou seja, se eu trouxer alguém muito diferente, eu gero mais estresse na relação do que o lado positivo dessa diversidade. É, mas eu acho que conflito de opinião é mais fácil que conflito de valores. Eu acho que os valores têm que ser alinhados. Ok. Mas conflito de opinião é saudável, né? Até as pessoas vão te questionar, que vão pensar, vão perguntar se você está fazendo do modo certo. E eu acho que a diversidade, quando a gente fala de trazer diversidade, a gente tem que parar de olhar só para as grandes universidades. Ah, eu quero trazer diversidade, mas onde está a diversidade nesse país que a gente tem? Né? Então eu acho que a gente tem que aproveitar os programas de aprendizes e trazer gente muito simples, né? Que está ali. E essas pessoas que começam como aprendizes têm uma oportunidade na organização, elas voam, né? Sim, eu vou ficar aqui para o Zlandinho. Ele vai ser muito pressionado para gerar resultado. Eu trazer diversidade, conflito, né? Tensão criativa que seja, eu vou talvez reduzir o ritmo da minha capacidade de gerar resultado no curto prazo. Eu vou até construir uma organização que vai talvez ser muito mais inovadora, etc. Mas ele vai ser cobrado pelos acionistas, pelos controles, pelo conselho dele. Resultado. Como equilibrar o curto e o longo prazo? Porque essa é uma agenda de longo prazo, né? Mas é questão da perenidade, da criança. Estou falando sustentabilidade. Eu acho assim que a gente tem que pensar no curto prazo, mas a gente tem que ver qual que é a cara dessa empresa. A gente vê empresas que tinham uma característica super ousada em relação à remuneração ou às pessoas que trazem, a gente tem que ver o que quer ser. Mas eu acho que hoje as pessoas procuram por empresas que aceitam a diversidade no seu sentido mais amplo. Você, de certa forma, está respondendo uma primeira pergunta. Obrigado, Jorge Neto, que falou, além de escolher as pessoas alinhadas à cultura e valores profundas e velocidades e transformações que se apresentam, não seria importante privilegiar a diversidade profunda? Puxa vida, o que é a diversidade profunda? Jorge, o que é a diversidade profunda? Qual que você entende? Eu acho que a diversidade, eu vou citar o exemplo de uma jovem que a gente tem no projeto lá no Maranhão, lá em São Luís, nós estivemos agora no Festival de Inovação e Impacto Social, ela foi falar da experiência dela nos nossos projetos e tudo. E aí, depois eu conversando com ela, ela falou pra mim que ela quer fazer astrofísica. É uma menina que mora numa comunidade que não tem dinheiro nenhum, mas ela falou que vai fazer astrofísica, ela não pesquisando que no Brasil não é muito bom o mercado, então ela vai fazer astrofísica fora. Então ela já conseguiu uma bolsa pra estudar inglês, começou a estudar inglês agora de graça, mas começou a estudar pra se preparar. Então é pensar assim, que a gente tem um Brasil enorme, tem muita jovem aí que quer uma oportunidade e realmente eu fiz USP, o Landim fez USP, a gente tem grandes formações, mas assim, a diversidade está em outros lugares, a gente tem que dar oportunidade pra esses jovens e dar oportunidade pras mulheres. Eu acho que quando a gente olha, até nós temos 29 turmas de PGA, eu sou uma embaixadora, junto comigo tem mais uma só, todos os demais são homens. Ainda tá bom, porque normalmente nem 10% da turma. Então assim, é pensar por que a mulher já está no mercado de trabalho, mas qual que é a dificuldade dessa mulher no mercado de trabalho? O Jorge informa que o gênero para a diversidade profunda não só de higiene, mas de raça, idade, origem geográfica, etc. Aí com os recortes, a gente fala muito da violência contra a mulher, só que assim, a violência contra uma mulher branca que mora em Pinheiros é uma, contra uma mulher negra que mora no Capão Redondo é outra. Então é você começar a fazer os recortes mesmo. Um homem que, quais são os homens, os jovens que mais morrem? São os negros de periferia. Então é você trabalhar essa diversidade. Mas e aí, como é que você vai gerar resultado no curto prazo e ainda promover a diversidade? Se alguém puder me ajudar a me contar como fazer isso. Por favor, mandem sugestão para o Lantia. Não, professor, indiscutivelmente, acho que sempre, acho que em qualquer organização não tem jeito, acho que o mundo corporativo, ele te exige resultados imediatos. Infelizmente, hoje é assim. Então, muitas vezes, as empresas, as organizações estão preocupadas, a gente está falando de resultado imediato no ano, são nos trimestres, são os resultados dos trimestres. Mas você não pode perder e não pode deixar de olhar o seu propósito empresarial. E propósito não se mede no trimestre. Você tem que entregar resultado, você tem que ser capaz de olhar a organização, entregar os resultados. Esse é o sucesso, acho que, de uma companhia, mas não perder sua visão de futuro. Tem isso muito claro, marcado, na estratégia, na organização, para as pessoas. Por quê? Por exemplo, a gente fala tanto, tanto no tema de inovação, que as empresas investem cada vez mais e que está claríssimo que não são resultados de curtíssimo prazo. Então, essa consciência tem que ter. E quando você é capaz de sentar com todos, com seus stakeholders, de acionista, e mostrar claramente a estratégia de curto e de longo prazo, eu acho que os investidores com visão consistente estão dispostos a esse olhar. Agora, é indiscutível que é muito importante você ter o olhar, sim, do curto prazo. Isso é real. Eu acho que é para tudo que a gente olha, não dá para ser diferente. Para ser realmente pragmático, professor, e realista sobre isso. Agora, eu acho que isso fica um dilema, porque nós precisamos gerar resultado de curto prazo e gerar valor para o futuro e promover a diversidade. Mas, quando a gente fala de diversidade, acho que é bom deixar claro que a diversidade que pode ter menos resultado a curto prazo, talvez seja aquele jovem que não tem uma formação tão boa, ou a que eu tenho que complementar. Toda demais diversidade não tem problema de entrega. Qualquer outra, até para deixar claro que diversidade não significa uma entrega pior. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, eu acho que é muito assim, aquele jovem que não estudou nas melhores faculdades, mas ele tem uma vontade enorme de aprender. Então, se a empresa vai investir na formação dele, ela acaba cobrindo esse gap. E é uma pessoa que vai trabalhar demais, que pode se esforçar muito mais do que um jovem como os nossos filhos de classe média, que se tiver algum problema na empresa, podem virar e falar, estou indo embora. muitas vezes, que não tem aquela necessidade de trabalhar. Esse jovem de uma classe que a gente fala mais vulnerável, ele vai dar vida por aquele emprego. Então, ele vai realmente trabalhar muito mais. A gente teve caso, a gente contratou refugiados que com uma formação ainda muito incipiente e tudo mais, mas que tiveram uma performance, estão tendo oportunidades enormes. Então, é muito isso de esse início pode ser um pouco, você precisa investir mais na formação dele, mas é só. Todo o resto da diversidade que a gente falou, todas as demais diversidades estão competindo de igual para igual. Agora, eu quero voltar nesse ponto, mas só incluir aqui o Alexandre Batista que traz uma reflexão, talvez seja interessante você comentar. Ele fala o seguinte, enxergar o outro através das semelhanças gera entendimento, enquanto que o olhar atento para as diferenças gera diversidade. E a gente estava falando que as diferenças... Obrigado, Alexandre. Mas, por outro lado, nós estávamos falando que o olhar através das diferenças gera diversidade e a diversidade gera capacidade criativa, porque eu tenho múltiplos olhares. Se todo mundo torcesse para aquele time verde e branco, não tinha graça nenhuma. Tem o preto e branco para tornar tudo mais animado. seja em que cidade for, Belo Horizonte, São Paulo e tal. Então, assim, é isso. A diversidade, pelo olhar da diferença, gera divergência ou gera criatividade? Eu acho que gera criatividade. É super rico você ter divergência nesse sentido. Por isso que eu falei assim, você não está dividindo de valores, vocês acreditam no respeito e tudo mais, está dividindo no modo de ver as coisas. Isso é bom. Eu acho que quando uma empresa pensa que ela tem clientes diversos, o mínimo que ela pode fazer é ter colaboradores diversos que vão pensar diferente, porque os clientes lá fora são diferentes. Se for uma empresa que seja muito uniforme, ela não vai atender todo o público que ela precisa num país tão diverso como o nosso. Então, quanto mais diversidade ela trouxer para dentro, mais capaz ela vai ser de atender os diversos que tem fora dela. Eu acho que em uma organização que faz crescer, que faz desenvolver, é exatamente o debate de ideias. Por que a gente precisaria, talvez, das estruturas, das pessoas, se todos concordássemos com as mesmas coisas? A riqueza está no debate. Então, eu nunca tive dificuldade, por exemplo, de trabalhar com o contraponto, com a discussão em torno das ideias. estar um exemplo livre aqui. Nós brigamos muito, mas a gente... Um contador com uma pedagoga, mas foi interessante. Foi interessante. A gente fez grandes programas juntos. Isso, juntos? A escola de negócios que a gente fez com a Fundação do Cabral, a gente fez juntos. A gente fez vários outros programas pensando nessa coisa de complementariedade. Quando a gente olha para frente, caminhando para o ensame do nosso diálogo, eu agradeço o Jorge, o Alexandre e outros que estão nos acompanhando aqui. E quando a gente olha para o Brasil, vai entrar em um ciclo que o Neolandinho acredita que tem um potencial de crescimento. Mas também um ciclo que vai ter um potencial de muito conflito pelo ambiente que nós passamos por esse período eleitoral. Nós vamos entrar num ambiente que o mundo está passando por um possível conflito, de um lado de maneira mais objetiva os Estados Unidos, do outro lado de maneira mais assertiva a China, e isso vai caminhando em uma direção contrário ao que a gente via há poucos anos atrás, que era a integração global e tudo mais. Então, como que vocês olham e que recomendações vocês fariam às pessoas, os jovens, que você convive com eles, os profissionais, mas também às organizações para lidar com essas turbulências que estão por vir? Eu começaria falando menos polarização superficial, mais conversa, mais diálogo, menos WhatsApp, mais encontros presenciais, mais sala de aula, mais livro, menos rótulos, mais escutar o outro, eu acho que a gente teve uma experiência bem desgastante nos últimos meses, onde as pessoas acabaram se rotulando, e a gente tem que resgatar um pouco o respeito ao outro, essa coisa de olhar o outro, olhar as semelhanças e fazer essa semelhança ou as diferenças nos unirem, a gente, sendo nos últimos tempos, nós podemos pensar diferente em algum ponto, mas nós temos um monte de coisa em comum, então eu acho que é isso da reconstrução, da reconstrução dos laços, da acolhida à ideia diferente, sem aquela agressividade, e menos spam, menos spam, menos encaminhar, mais estudos autorais, mais conversas. É sim, Tchan, esse mundo, que é o mundo que o Landim como planejamento olhava o tempo todo para frente e tudo mais, ele requer um grau de conhecimento, uma formação que talvez o Brasil tenha deficiências, você que lida com jovens, o Landim pode chegar a um ponto e ele vai falar eu preciso de gente e eu não encontro essa gente, a gente formada, como é que nós vamos lidar com o gap da educação? A gente chega na empresa sem saber escrever, a gente dava curso de português para ter ideia, assim, para conseguir, eles chegam com uma deficiência, e não só o jovem de escola pública, não, sem a capacidade de escrever, por quê? Por causa do WhatsApp, por causa da forma que, assim, eles deixaram de ler, temos que ler mais, temos que provocar mais reflexões, temos que fazer mais saraus, voltar aos saraus antigos e exercitar essa coisa da discussão, do diálogo, mas realmente a gente tem que voltar a investir em uma educação, tanto as empresas, as academias, têm que investir na educação e pensar que a educação básica está falhando, lá do comecinho, a questão de não repetir de ano, quando começam as escolas públicas, como que o jovem chega no ensino médio, quanto ele está preparado para fazer uma faculdade, mesmo na faculdade, quanto ele tem de conhecimento, então, eu acho que as empresas têm que ser uma parceira no sentido de complementariedade, mas, assim, tem coisas que tinham que ter sido ensinadas antes, como, por exemplo, escrever ou falar um bom português, isso... E como que as empresas podem contribuir para a educação melhorar? Ah, eu acho que ela pode trabalhar com ONGs, né, que trabalham com várias ONGs, a minha nem trabalha diretamente com educação primária, né, o ensino fundamental e tudo mais, eu acho que tem grandes ONGs que trabalham com isso e ajudar em projetos que estejam fora desse ciclo aqui, né, São Paulo, Rio de Janeiro, a gente está atuando lá no Maranhão, qual que é a realidade do Maranhão? Pensar como que eu posso investir de forma responsável socialmente para ajudar a mudar. Então, a responsabilidade social da empresa começa fazendo projetos fora, mas muito dentro também com quem já está lá. Eu quero voltar um ponto que eu tenho preocupado muito, é que eu também tenho visto que as empresas estão deixando de estudar. Não estou dizendo aprender, aprender com o que faz, mas estudar mesmo. As empresas não estão e vou citar as exceções, nós tivemos na sua turma, no PGA, no ano passado, uma empresa do Recife que o presidente da empresa senta uma vez por semana para estudar junto com as pessoas. Eles criaram um tempo, como tem reunião de avaliação, de acompanhamento de metas, de discussão e tal, eles criaram uma reunião de estudo. E o presidente, junto com a sua equipe, vai estudar junto. E é interessante, porque essa empresa foi reconhecida esse ano como a melhor empresa do setor que ela atua. Então, é interessante ver que também as empresas estão estudando menos que deveriam, já que o mundo tem tantas transformações. Deixa eu só incluir o Roberto Senna, que ele fala aqui. O maior desafio seria olhar para os novos mercados que se formarão e a exigência em termos de colaboradores e ferramentas que serão necessários ao mesmo tempo se manter relevante no mercado atual. Ele está fazendo uma pergunta, de fato. Será que esse olhar para o novo, para os novos mercados que se formarão, exigirão um novo olhar também da empresa que vai atuar para... Sim, e quanto mais a gente tiver representantes desse novo dentro da empresa, mais a gente vai conseguir olhar junto com ele. Ou seja, a empresa é refletir o seu próprio mercado. Antin, que recomendações você faz para as empresas? Me dá com essas incertezas todas. Eu acho que... Primeiro, o tema aí da polarização, só para... como que a gente viveu. Hoje, eu conversando com os amigos, a gente... usou uma expressão que eu achei muito interessante. Acho que todos nós estamos no momento de descer do palanque. acho que agora de construir o que a gente precisa construir, as empresas, as relações, as relações entre as famílias. Eu acho que... Para garantir o Natal. Para garantir o Natal. Enfim, a primeira coisa é a gente descer do palanque. Eu acho que só a construção... Só construindo, só parando, todo mundo de mão dada, todo mundo construindo, você consegue construir um país melhor, uma economia melhor, consegue distribuir melhor a renda, consegue construir empresa. Eu acho que esse é o nosso papel, acho que papel como líder, fomentar exatamente isso, a união, não a polarização. E nós que temos papel de liderança, de influência... Pode ser provocativo? Pode. Vou voltar ao Alexandre aqui. Lembra o que o Alexandre falou. Enxergar o outro através da semelhança gera entendimento, enquanto olhar para as diferenças gera divergência. O que você está falando, você está reforçando o que o Alexandre falou. A gente olhou as diferenças e gerou divergência. Mas nós falamos que essa divergência gera criatividade. E gera, né? Isso é boa ou ruim, essa divergência? Eu acho que ela é boa. Quer dizer, vamos usar, não a divergência, a diversidade, que pode gerar opiniões distintas. A palavra divergência, talvez, pelo menos... Mas eu acho que a divergência, Landine, a questão é como você trata essa divergência. eu acho que a gente perdeu o respeito no tratamento de divergência. A divergência pode existir, a gente pode ter visões completamente antagônicas, mas a gente perdeu o respeito em deixar que o outro tenha a opinião dele. Eu quero convencê-lo, eu quero que ele mude de time de futebol. Quando que alguém conseguiu fazer alguém mudar de time de futebol? Mas é o que aconteceu nos últimos tempos. Verdade. As pessoas queriam convencer o outro que ele estava errado. Isso não é trabalhar divergência, isso é não aceitar divergência. É, eu estou te ouvindo aqui falando, eu lembro que ela trabalha numa empresa inglesa, porque essa aqui é uma lady, né? Já aqui o lado latino, né? O lado latino... É, eu estou pensando em inglês. Ou seja, a divergência não é mudar a opinião do outro, mas é aceitar o outro e pensar, será que isso pode me contribuir? E não tentar mudar de forma respeitosa, que eu acho que a gente viu muito. as brigas nas famílias, nos grupos de óculos, tudo isso, de chamar, assim, de falar, ele é vermelho, ele é esquerdo, ele é de direita. Gente, a gente está tudo do mesmo lado. Quando você olha, você tira tudo isso, a gente está tudo do mesmo lado. E eu concordo com o Landim, que é a nossa responsabilidade enorme, porque nós somos formadores de opinião, nós somos exemplos. E que exemplo que a gente está dando para as pessoas que trabalham com a gente. Então, assim, exemplo, embaixador, pejeano, todo mundo é super exemplo. Então, não dá para a gente fazer mais as coisas e ficar no anonimato, né, Landim? Verdade. Olha, eu só tenho a agradecer, foi uma delícia estar aqui com vocês. Obrigado pela oportunidade. Espero que o Roberto, o Alexandre, o Jorge e todos os outros que nos assistiram tenham. A Lorena, que está aqui com nós, que também é aprendido e divertido com essa hora de conversa e tudo. o PGA é um ambiente onde não é um ambiente de formação, é um ambiente de reflexão, de discussão, como nós acabamos de fazer. Eu digo que o PGA vai ajudar os executivos a desenvolver muito mais novos vocabulários, novos entendimentos de novas reflexões. O Jorge não quer que a gente termine, ele pensa que antes de terminar, poderiam comentar sobre a disrupção tecnológica e como ela impacta na cultura das organizações. O Landim já tinha comentado, não é, Landim? ouviu, a sobrevida para essas organizações se não se desapegarem do que pensam e do que sabem. E o Alexandre complementa falando que isso não é divergência contra o producente. Obrigado, Alexandre. Vamos nesse ponto é interessante. Então, Jorge, poderia comentar sobre a disrupção tecnológica e como impacta na cultura das organizações se há sobrevida para organizações se não se desapegadas do que pensam e do que sentem. É, eu acho a palavra disruptivo, acho que quando a gente fala do tema de inovação, eu acho que a gente tem que separar dois mundos. Eu vou até organizar mais ou menos como a gente fez na Marfri, tá? Então, a gente tem dois braços quando você fala de inovação, isso na Espanha, e a gente faz para os principais países focam que a gente fala a operação no Brasil, a operação nos Estados Unidos, e alguns mercados que são muito relevantes para a Marfri. Você separa a estratégia de inovação disruptiva, que é o quê? É você monitorar os comportamentos dessas startups, desses mercados, do comportamento do consumidor, que é verdadeiramente, você não sabe como vai funcionar esses mercados no futuro. porque seria pretensão você imaginar como funciona o mercado de subjetivos, por definição, eu não colhi, ele está fora do meu limite de conhecimento. Esse é o primeiro aspecto, como a gente tem que monitorar o ambiente por meio das startups, o que as grandes organizações têm feito. Hoje, você tem várias iniciativas no Brasil nesse sentido, de monitoramento dos vários setores da economia, dos vários setores no mercado. Mas o outro, que eu acho que é tão importante quanto, e talvez ele seja muito importante para a economia, para as empresas, nos próximos anos, eu diria que, pelo menos na minha visão, é o pilar mais importante. É a inovação que eu vou chamar aqui do dia a dia, da operação, da mudança da cultura do colaborador, você pegar a sua cadeia produtiva e um pedaço dele, colocar a inovação tecnológica, monitorar a startup, que ela não vai mudar o mercado, mudar o mundo, mas vai trazer eficiência na sua operação que você conhece hoje. Então, você tem várias iniciativas nesse sentido. Eu falo pela experiência que eu tenho hoje, por exemplo, na organização. As grandes modificações que estão se fazendo nos processos de seguros, estão na cadeia produtiva de seguros, sem mudar esse mercado de forma disruptiva. Então, eu chamo essa atenção. Sempre que a gente fala inovação, sempre que a gente fala, a primeira ideia que vem para a gente é a mudança dos mercados. As empresas desaparecerão. Talvez elas podem desaparecer se não for capaz de colocar a inovação nos seus processos para torná-la mais eficiente. mas, como é uma fronteira que está de conhecimento, que é verdade, as empresas não têm um mercado disruptivo, você deve, sim, monitorar, estar presente, porque a única certeza que a gente sabe é que o comportamento do consumidor de hoje será o comportamento do consumidor no futuro. Como que vai ser o consumo desse cara na indústria de seguro, em qualquer indústria? muito provavelmente será diferente, mas o quão disruptivo é, eu não sei. Eu acho que o olhar que a gente deve ter para a inovação sobre os processos que a gente tem, ele é muito importante e, eu diria, é muito desafiador, porque as organizações não são estruturadas para fazer a inovação nos seus processos tradicionais. esse é o grande desafio. Nossa tendência é preservar muito mais que transformar. Eu sei que o nosso tempo terminou, agradeço a todos que nos assistiram, sim, muito, foi um prazer ter aqui, Carlos. Esse é o primeiro webinar, o webinar é número um do PGA, então vamos ver muitos PGA-nos aí. Vamos. Todo esse momento que nós passamos aqui, essa hora, vai ser disponibilizado no YouTube, no link da Fundação do Cabral, nós vamos ter um playlist do PGA, então aqueles que perderam, ou aqueles que quiserem indicar para outras pessoas, visitem o PGA, a Fundação do Cabral no YouTube e procurem pelo webinar PGA, nós estaremos lá. Muito obrigado a todos. Obrigado, Lorena. Obrigado, Lorena. Obrigado, Lorena. Obrigado, Lorena.